Oi amor, sei que você pensa já não faz nenhum sentido te chamar De amor, me perdoa eu não consigo evitar Amor, minha mão descoteu o número e foi sem querer Se acabou, diz pra mim o que é que eu faço pra acabar com a dor Já rasguei seu retrato, mas não se arrasou Eu trago na minha memória mil imagens de nós dois E os versos que escrevemos de uma história de amor sem fim Você virou a página e se esqueceu de consultar a mim Quer saber? Quer saber? Eu te liguei, foi Deus que me deu a coragem para te dizer Quer saber? Não foi apenas por acaso, eu te liguei, foi mesmo por querer Quer saber? Se a nossa história fosse nada, você nem ia me atender Quer saber? Desligue o telefone agora, eu tô aqui na porta e eu vim te ver Olha amor, sei que você pensa já não faz nenhum sentido te chamar Amor, me perdoa eu não consigo evitar Amor, eu ainda tô acostumado a passar por aqui Vou te ver Você tá bonita, essa blusinha fui eu quem te deu Tô querendo ler aqueles livros, você se esqueceu A minha mãe mandou mil beijos de saudade Sinceramente, muita coisa tua eu não tô nem afim de devolver Tantos segredos, os momentos lindos, aquela briga você lembra? Nada é só meu, nada é só seu, é somente nosso Depois de tudo isso, você diz que é capaz de se esquecer Quer saber? Quer saber? Eu sei que é mesmo uma loucura, mas me dá uma proposta Quer saber? Se não houvesse esperança, você nem teria aberto essa porta Quer saber? Dos presentes que eu te dei, meu coração eu não aceito de volta Quer saber? Vem aqui me dar um beijo, teu olhar já me deu a resposta Vem aqui me dar um beijo, teu olhar já me deu a resposta